Música 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 Vamos lá, gols! Vem do gol, vai! Vem do gol, vai! Vem sair do gol! Vem da queda! Vem da queda! Vem da sua também! Ele não vai ter rechama! Lima, vabou a calça! Vem da calça, vabou a calça aí! Vabou a calça! Vabou a calça dele! Vabou a calça dele, caralho! A calça aí! Fica o Daniel Alcácio! Ele vai querer o Copa Londres! Ele vai querer o Copa Londres! Esperto no pé! Esperto no pé! Ele dominou a calça! Ele dominou a calça! Dominou a calça! Dominou a calça! A gente está no Rio de Janeiro! Vamos lá! O que é que é que é que é que é aikkita? Deixa eu ver! É uma pessoa um pouco! Olha essa fraca aí! Bora! Vai! 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 Aaaaay! Ae! Aê! 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 Atenção, rivais! Atenção aí, esperta! Atenção, esperta! Atenção. Atenção! Atenção. Atenção! Parabéns! O que é isso? Eu comecei Eu comecei Mas não vou pro explodação isso Nada O que é isso? Tá doido? Você tá doido sem coisa Uma peladinha O que é isso? Vem gente sentado com a bola Vem gente sentado com a bola Vem gente mais Vem gente mais Vamos lá Vamos lá Vem gente Bora Ribeiro dentro Ele libera os olhos Agora como é que faz? Riba, bota risco Tem que botar risco Ei Ei Ei, não deixa eu correr atrás depois A gente vai atrás agora Vai! Isso! Defesa! É! Ele tem que ganhar! Vai! Ele tem que ganhar! Para a pegada! Para a pegada! Para a pegada! Ele tem que ganhar! Para a pegada sendo cruzada! Boa! Boa! Não! Não foi! 3 segundos de que? Acordo nessa puxada! Porra! Correto! Vai! Vai que agora ele vai ficar só! Eee! Chupa, má! Ele vai querer focar! A mão para cima! Pera! 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 Agora é rico! Não deixe o banho lá! Não deixe o banho lá! Trabalha a enterrada! Trabalha a enterrada! Mão na faixa! Mão na faixa! Vem buscar a faixa! Pera! Ele vai querer focar! Pera! Ele vai querer tiro! Pera! 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 Ele vai ficar só a mão na faixa! Aí vira a faixa! Ó! Ó! A mão na mão está assim! 20 segundos! Está na mesma posição! Está aperta! 20 segundos! 30 segundos! 30 segundos! 30 segundos! Agora ele está na mesma posição! Pera! 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 40 segundos! 40 segundos na mesma posição! Pera! Pera! Fica ativo! Riba! Tem que enterrar! Riba! Ó! A guarda está aberta! Fica ativo! Pera! 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 Está concluindo a Riba! Vamos embora! Bora! Pera! 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 A gente está fazendo isso! Riba! Riba! Você bota aí o chefe! Ele vai ficar arrasto! Ele vai ficar arrasto! Ele vai ficar arrasto! T journa! Corre! 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 Porra! E aí? Pera! Riba! Pera! Não para mano! Não para mano! Vite! Bota a calça! Viva! 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 Atenção! 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 Agora vai em braço! Agora vai em braço! 3, 2, 3 De novo! De novo! De novo! De novo! Não deixe três garapelas de mim! Vejo! Vai! Vejo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você quer que há? Isso! Isso! Cera isso aí cara! Cera de novo! De novo! Riva! Você tem que fazer... Ele realmente tem que passar a barra aí! Esquece a perna pra encher ele aqui no espaço! Tem que jogar a gente dele arriba! Tem que ver! Tem que ver! Apasta ele! Ele vai desvadir! Apasta ele! Vamos! 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 Empurra para a direita! Empurra para a direita! Empurra para a direita! Tá empurrando a porta! Te akan datar! Viva o Barco! Ei! Mata a calça dele! Mata a calça dele! Mata a calça dele para entrar embaixo! É isso que você ganha, velho. Tem que matar a calça dele, velho. Ele tava no ombro aí, professor. Ele tava no ombro, ele tava com muita distância. Vai, porra ele! Deixa ele pôr lá! Porra, 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 porra! Estiga seu corpo, porra! Ele vai segurar pressa, não tem que pôr lá, porra! Porra! Porra ele! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Empurra, é tudo! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo, amor! Bora, Imbá! Pera aí, empolgada, mano! Ele tá empolgada, mano! Ele tá empolgada, caralho! Ele tá empolgada, caralho! Ele tá empolgada, caralho! Vai, vai, vai! De novo, amor! Bora, mano! Não consegue, mano! Vambora! Imbá! 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 Continua a lutar! Imbá! Mão da calça! Domina a calça! Bota na meia porção! Imbá, Bá! Se não vai tirar as pá aí, não! Ele não vai tirar as pá, não! A calça, Imbá! 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 Imbá, Imbá! o 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